Se você diz não, eu sei que é não ou se é não e que só é sim Se assim você disser, não importa o que é que você vai vestir Eu não vou te tocar sem você consentir Eu só quero ver, é você sorrir Dançando em tom de igualdade sem nenhum motivo pra se preocupar Eu só quero ver, é você brilhar Brincando em plena liberdade como deve ser e hoje será Vem pra perto de mim, meu bem, se você quiser Celebrar o amor, irradiar a gelé Quero seu amor, se você quiser Se embola comigo de boa na brisa, na chuva onde a gente couber Quero seu amor, se você quiser Me olha, me beija, me molha Que cê é tão gostoso quanto a gente quer Vem pra perto de mim, meu bem, se você quiser Celebrar o amor, irradiar a gelé Quero seu amor, se você quiser Me abraça, me beija, me olha Que cê é tão gostoso quanto a gente quer Mas se não quiser, meu bem, tudo bem Vou pra lá, pra ladeira Procurar outro alguém que me queira Se ela diz que sim E depois que não, ainda não É que pra ser sim Tem que poder dizer não Beijar, cair na farra É mesmo uma delícia É que se for na marra É caso de polícia Se o rapaz for chegar Com esse papo de assédio Pode até pedir a mão dela Mas só vai levar é o seu dedo médio Não tem brincadeira Quando um não quer E venha e beija E beija contanto que seja o que ela quiser Vem pra perto de mim, meu bem Se você quiser Celebrar o amor Irradiar a gelé Quero seu amor Se você quiser Se bola comigo de boa Na brisa, na chuva, onde a gente couber Quero seu amor Se você quiser Me olha, me beija, me molha Que cê é tão gostoso quando a gente quer Vem pra perto de mim, meu bem Se você quiser Celebrar o amor Irradiar a gelé Irradiar a gelé Irradiar a gelé Quero seu amor Se você quiser Me abraça, me beija Me olha, que cê é tão gostoso quando a gente quer Mas se não quiser Meu bem, tudo bem Vou pra lá, pra lá, verá Procurar outro alguém que me queira Para 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 E aí